Bom dia, bom dia, coisa bonita e encantada. Por essa coisa linda estou apaixonada. Eu fiz um verso pro Niquinho, meu filho. É o caçula da mãe. Né, filho? Tá com sono? Meus amores, o Niquinho, ele é noturno, não sei por quê. Ele deve dormir à noite junto com nós. Ele fica a noite inteira arrastando um trem no chão pra todo o campo. E quando eu acordo, tá tudo no chão, minhas coisas, e todo bagunçado. Aí quando chegou a hora dessa, ele tá com essa cara querendo dormir. Eu não quero deixar ele dormir, ele fica bravo. É, filho? Deixa eu ver a família lá fora, como é que tá, porque senão vamos derrubar a casa. Meus amores, falar pra vocês, a Cindy tomou banho ontem e o Maile. Olá, Cindy, tomou banho ontem. Quem deu banho? Quem foi? Hã? Hã? Tomou banho, tem que tomar banho. Cachorro que dorme na cama, Chá, não tem que tomar banho dia sim, dia não. Não, banho é uma vez por semana. É só uma vez por semana? Cachorro não pode tomar banho. Por que você quer que eu tome banho todo dia, então? É que cachorro não pode tomar banho todo dia, faz mal por mim. Mas nós é pior do que eles? Pra tomar banho todo dia? É fogo, é fogo. Minha cabeça. Cachorro tem pelo, né, gente? Protege, né? Nós não, né? Então, mas aí o cachorro ali dá problema. Tem gente, gente. Se você quer falar, tem gente que não toma banho. O povo lá, como é o nome do lugar que as pessoas não tomam banho? A França, na Europa inteira, ali é tomar banho, é fedor, desgramado. Ela fala que passa por com passa nada, diz que o metrô é o maior fedor. É mesmo? Só inflama todo dia. Ah, não. Fala que esse povo aguenta esse cheiro. Porque esse calorão, eu gosto de tomar banho três vezes no dia, viu, meu amor? Foi brincadeira aquilo que eu falei com a Diane, viu? Mas no frio, mãe. No frio? É. Ah, cachorro não pode tomar banho todo dia, uma vez na semana, né? É, meu amor, como é que é? Olá, bom dia. Tenha um dia maravilhoso. As crianças, todo mundo animado. Ei, Paula. Ei, Valente. E aí, Valente. Malho. Ficou banho ontem? Eita, vai. Isso já apareceu até branquinho. Oi, para, Valente. Vai, olha. Valente, vai, meus amores. Dá uma vergonha, cara. Para, Valente. Oxeita, Valente. Que isso, cara. Respeita a sua mãe. Oxeita, deixa o jeito. Juninho. E a Julieta. Bom dia para vocês. Cadê as crianças bonitas daí? Vai, vai lá. Vai. Para, Valente. Para, Valente. Meu Deus, Valente. Dá para, Valente. Meus amores. O Juninho. Oi, Juninho. Manda oi para o pessoal do canal. Chacoalha o loiro aí, o cabelão. E dá uma balançada. Olha lá, meus amores. Chacoalhando a juba. A Julieta é uma galinha gaúcha. Eu achava que era um galo. Queria que fosse, né? Porque aqui em casa só tem mulher. Tudo que eu pego é... Cachorro tá fêmea. O Valente adianta castrou, virou mulher também. E o polaco... Tá aí. Vídeo, nossa. Bom dia para vocês também, moçada. Ei, estão cumprimentando o povo do canal, desejando um bom dia. Estão aqui até comemorando, gente. Não sei o que tá acontecendo aí com vocês, com meus cachorros. Estão todos felizes aqui comemorando. Se não é coisa boa, vai acontecer coisa boa. Logo, logo. As coisas vão mudar. Se tá passando por alguma luta, vai passar. Tua benção vai chegar em nome de Jesus. Se já tá na benção, você já recebeu. E quem não recebeu, ainda vai receber. Faço exercício físico pra manter a forma. Todos os dias. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra manter a forma mesmo quando eu não vou fazer caminhada. Porque eu tenho o costume de andar de bicicleta quase todos os dias. E fazer caminhada também. Eu sou bonitinha, mãe. Dá bom dia. Eu gosto é de gato. Gato é o que é bonitinho. Olha aqui, amor. Gosto de cachorro também, mas não dá sossego. Hoje tá feio. Tá feio aqui. Esse dia, conversando com a Elayne, aí eu falei pra ela. Falei pra ela fazer igual eu tô fazendo. É bom pra criar a cintura e perder a barriga. Que a gente quando engorda, a primeira coisa que engorda é a barriga, né, meu amor? E a última que perde, né? Engraçado isso aqui é verdade. Primeira que ganha e a última que perde. A barriga. O meu tripé, meu amor, ó. Quebrou tudo. Eu marrei um elástico, né? Deu certo. Vou usar enquanto puder. Mais pra frente, vou comprar outro. Essa parte aqui era preto atrás, mas aí o cachorro derrubou e aí foi e não quebrou. Se deixar aqui fora, eles pegam, né? Não pode esquecer. Já tava também no tempo, né? Já tinha muito tempo que a gente tinha comprado ele, né? Aí o valente contribuiu pra acabar logo. A sorte tinha aquela parte rosa de outra coisa, né, meus amores? Voltando a falar das flores. Olha, meus amores. Que coisa linda de mamãe. Que coisa linda de mamãe. Ó. Pega, meus amores, de presente hoje. Bom dia. Um beijo das felizes que brilham. Deus abençoe a vida sua, a tua casa e toda a tua família e a minha também. Todo dia eu falo, Jesus, entra aqui com teus anjos. Põe escudo santo, uma espada de fogo. Faça presença-se a campo aqui, com teus anjos. Todo dia. Salmo 91. Todo dia orando. Todo dia orando. Todo dia orando. E eu creio na proteção de Jesus, que tá cuidando de nós, nos abençoando, abrindo porta e repreendendo todo o mal e nos protegendo debaixo das mãos santas dele. Ele aqui é gigante. Jesus aqui é tão grande, tão grande, que eu fico admirada. Então, vou mostrar pra vocês meu exercício na parte da manhã. Falei pra Elayne, pra ela fazer um pra ela. Falei, mãe, você acha bom? Falei, claro, não exercice tanto pra mexer com a barriga e melhorar, né? É ótimo. Aí ela falou, vai fazer um. Falei, vou pedir pro Jeffers comprar um cano pra mim fazer um também. Aí vai tentar fazer, meu amor. e vamos começar. Um, dois, um, dois, três, quatro. Dá uma aquecida. Bora lá. Opa, tá gostando? Como que você pega muito, você sabe que você pega muito mais, vai te lutar? Tá gostando? Tchau, 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 tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí, Lentinho, agora vem brincar com a mãe, vem, Lentinho Vem, vem, Lentinho Lentinho, agora vem, agora vai Mas a mamãe quer brincar, vem, vamos dançar nós dois Nós dois dançamos direto Ele fica emocionado Gente, ele fica emocionado dançando É, meu filho, ele fica emocionado, gente, não é arteiro, né A gente tem até cisma de se alegrar com ele Tanto arte que ele faz Vou catar isso aqui, gente, pega um balde aí pra me catar isso aqui É uma folha Esse aqui tem que catar Agora, volto a fazer exercício físico Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito O melhor é que quando cai, você exercita mais Mas eu faço normal assim, ó, não cai, ó É quando eu começo a dançar com essas frescuras Aí ele cai Mas assim, ó Faço uma hora Sem parar E ele não cai Aí mexe com a cintura Queima a caloria E fica linda e maravilhosa E fica linda e maravilhosa, né, Chão? Pra trás Eu sei fazer dos dois lados, meus amores Quando é de tarde, eu tô cansada Exercitar Acabou o chão Pega aí, Mocinho Terminou Eita, Chão Olha Mário 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 Por que eu faria que a sacola no lugar certo? Tem uma pedra Tinha essa pedra Eu faço põe na rua Mas tu não vê o dia, gente Tinha esse, né? Mário 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 Meus amores Uma florzinha pra vocês aqui, ó Que linda Olha que bonita, meus morelhos Ela já tinha que ter caído já Foi os cachorros que desmanchou Quebrou Deixou cair ela Os cachorros Que cor linda Essa é a minha cor preferida Agora vocês já sabem, né, Rai? Tem que se espungar bem Bom dia, meus amores Bastante animada aqui Todo gás Deus quiser Nós vamos vencer Com muitas bênçãos e vitórias Em nome de Jesus E meus amores Já terminei de organizar aqui Terminei de organizar aqui Agora tem que ser lá dentro de casa E depois trabalhar na parte da tarde Eu tô querendo ir Terminei de organizar o quintal lá fora Entrei pra dentro E descansei um pouco Agora tomei um banho Bem gostoso Com esse vestido aqui Vou fazer almoço Preparar um arroz pra nós Feijão Um bifinho E uma saladinha Bora comigo? Vamos começar o almoço Fazer um pouco de arroz Bora fazer arroz Não acabou ainda Eu vou ficar cá Pra mim comer um arroz de penegrão Acabou hoje Acabou hoje Esse arroz Eu gosto de penegrão Nós temos um pacote de penegrão Fica bem solto O que nós vamos fazendo? Lavar o arroz Primeiramente nós vamos A vocês lavam o arroz Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lavo o arroz e deixo ele escorrendo. Você pega a panela que você vai utilizar, se é onde está que eu estou acostumada a cozinhar, essa parte aqui eu ganhei da minha amiga, a gente tem o costume que no aniversário vai fazer presente, de repente é lembrado, eu ganhei da minha amiga essa aqui. Põe a panela para aquecer e vou cascar o alho. Como o dente de alho é grande, eu vou utilizar um só. Agora você fala para mim uma coisa, Sueli, o que você gosta mais de fazer? Você gosta de limpar a casa, ficar dentro de casa ou mexer com o quintal? Eu prefiro mexer com o quintal, mas eu tenho que limpar a minha casa também que eu também gosto, mas eu gosto mais de ficar no meio da natureza. Então eu já organizei meu quintal cedinho, a primeira coisa que eu faço, né? Tiro as fés dos animais, eu carpo, eu rastelo, eu limpo. E aguas plantas, quando precisar aguar, aguar mais à noite. De manhã eu não estou aguardando, não, porque a água está muito cara. Aí eu vou ali dentro de casa, lavo a louça, passo pano no chão, lavo a louça, passo pano no chão, dia em tempo. Se eu sair para trabalhar, eu saio um pouco do serviço, então é melhor trabalhar. Eu prefiro trabalhar, porque eu saindo para trabalhar, eu não fico fazendo serviço toda hora, porque eu não aguento ver as coisas para fazer e eu não vou fazer. Aí eu tenho que estar fazendo. Vou macetar o meio de alho no prato, que eu tenho o costume de macetar. Eu pego o cantinho da colher assim e aperto. Não tenho o costume daquele macetador. Fica macetadinho, meu amor, olha para vocês verem. Aí eu coloco banho de porco, a gente costuma usar banho de porco. Ele fala manteiga do porco, a gente costuma usar, não uso óleo. Banho de porco eu não uso muita coisa, uma colher assim já está bom. O fogo está quente, a panela já fritou o alho e já está amarelo. Tira a panela do fogo enquanto você organiza o arroz para jogar dentro. Ah, mas eu coloquei muito óleo, muita banha dentro da panela. Tira um pouco e coloca na panela de feijão. Tira a panela. Tira a panela. Tira a panela. Tira a panela. uma coisa que eu gosto de fazer meus amores é quando eu tô fazendo a comida lavando a louça e organizando as coisas quando eu tô com saúde e bem quando a gente compra mistura meus amores a gente comprou o músculo aí eu coloco uns pacotinhos eu tenho o costume de colocar nos pacotinhos o músculo moído aí eu deixei esse pacotinho aqui eu deixei já separado para mim fazer então o músculo a diferença é que ele não tem gordura e fica muito gostoso e é uma carne muito forte é ótimo às vezes a gente compra o músculo cortado para fazer cozido com batata eu gosto muito muito mesmo e o músculo moído a gente faz bife porque se você for fritar o músculo é muito duro né faz o nervo mas moído não moído você come de boa aí eu vou fazer meus amores eu vou colocar nessa carne um dente de alho macetado um pouquinho de vinagre vou mexer bem depois você pode fazer a almôndega ou você pode fazer bife faz ele assim ó aí faz bife para fritar para refogar ou você pode fazer carne moída normal o arroz daqui a pouco começa a ferver cozinhar totalmente aí que a gente faz a gente abaixa o fogo para cozinhar com mais tranquilidade e cozinhar totalmente porque se a gente deixar o fogo muito alto provavelmente o arroz cozinha por baixo por cima não cozinha você já já pegou a sua panela já abriu a panela e teu arroz estava em cima todo sem cozinhar e de um lado tinha cozinhado outro não então é importante mexer bem a panela a hora que ferver abaixar o fogo e deixar cozinhando meus amores já macetei o alho estão vendo aí então a carne vou acrescentar um pouquinho de sal um pouquinho de sal um pouquinho de sal um pouquinho de vinagre e mistura bem o alho terminou a carne o celular descarregou meus amores descarregou terminou o arroz a gente pensou que o arroz queimou não queimou não a gente vai esquentar o feijão ali ó vai travando dentro do celular e temperar a salada a carne eu fiz bife meus amores bife de carne moída mesmo e aqui a salada a gente vai já coloquei um pouquinho de vinagre um pouquinho de sal vai temperar o almoço está pronto meus amores bora almoçar eita que delícia olha meus amores gostoso quem gosta de salada arroz branco carne gostoso demais né feijão estava congelado meus amores adiante está fervendo aqui eu não vou querer feijão hoje não não tô com vontade de comer feijão tem dia que eu tô com vontade só comer arroz e carne e salada olha meu amores bora e aí 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 Legenda Adriana Zanotto